Música Então galera, gravando as câmeras O Tio vai se quiser para começar a direção, tá? Tio vai se quiser para começar a direção Música 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 E aí eu comecei a gravar em casa Com um projeto que eu tenho chamado Os Penitentes E aí que eu descobri O som do Race Watkins Que é um homem bem de 250 O primeiro que introduziu o punk No estilo monobanda De tocar sozinho E eu achei isso do caralho O cara fazia um som sozinho Com bumbo, com pouca coisa Quase nada, violão Bem primitivo Meio desconexo Letras psicóticas E eu falei, nossa, isso é muito bom E como eu não estava sem tocar Eu comecei a montar um set em casa E falava, vou tocar sozinho também E daí eu já comecei A fazer umas músicas próprias Gravei um disco Um single Com cinco músicas E comecei a tocar em Curitiba Em alguns bares No começo as pessoas achavam Que era meio uma piada Falavam, pô, o que que tu tá fazendo aí? E daí deu certo Não sei Mas eu tô tocando até hoje Uma coisa que eu gosto O blues é totalmente ligado O lance de você tocar sozinho Sei lá, voltar do trabalho E tocar violão E ter o estilo também De tocar próprio Daí ser monobanda Eu acho que é isso Ser livre pra você Criar o que for Em 2007 teve um boom De conhecer muitos Homem-bands no mundo Todo mundo começou a postar Coisa na internet E eu vi Nossa, tem uma galera fazendo isso Eu não sabia Daí eu fiquei sabendo Conheci um pessoal lá em São Paulo Também que toca sozinho O pessoal do estúdio Cafeine Aí teve o Marco Butcher também Já tava fazendo isso aí Fazia alguns anos já E eu não sabia Ninguém se conhecia na época E aí isso popularizou E eu também fui pra fora Daí conheci outros monobandos lá E foi meio que uma E aí existe uma Uma junção Quando você for Tem algum monobanda Você pode tocar com ele Então isso é legal De viajar E também o lado de prático Que você não precisa ter muita coisa Pra levar Mas também você tem que carregar tudo Você tá fudido Você tem que E também se você Fizer um show ruim A culpa inteira Vai em você Você não pode Falar assim Ah, o baixista errou Não, você tá fudido Você tem que É muito É muito É estranho o cara Já se auto-intitular lendário É meio É meio uma piada E é legal O nome grande Pra monobanda também Porque O cara vê O nome todo pomposo Chega lá E é um cara Tocando sozinho Lá chutando Um pedaço de coisa Acho legal isso Uma brincadeira E eles construem em casa Então você pode construir Com um pedaço do que você achar Uma caixa de ressonância E aqui no caso Ele construiu com um cabo de vassoura E nesse caso Ela é elétrica Você liga no notificador Então é o primórdio da guitarra Por exemplo Eu tô querendo lançar um disco novo Agora Já tô com ele pronto Quase Chamado Man Monkey Pra mim São duas coisas diferentes Monobanda Tem uma coisa que a banda Nunca vai ter Que é você poder improvisar Muito E cortar o som Na hora que você quiser Numa banda É impossível fazer isso É só se você tiver Cara Com uma sintonia muito forte Com as pessoas Você poder Cara De repente você mudar o tom Fazer qualquer coisa Isso que é massa É uma liberdade bem louca Tocar sozinho Mas em compensação A banda já é outra vibe Você tá com pessoas E você pode fazer um som Mais elaborado Talvez Mas eu tenho banda também Eu tenho os dois Quando eu fico tocando Muito sozinho Eu fico na neura De tocar com banda Quando eu tô tocando Muito com banda Eu fico com saudade De tocar sozinho Eu faço isso Eu faço isso Eu faço isso